Pessoal do Explica Enem, espero que vocês estejam todos bem, eu sou o Romeu e vamos dar continuidade a nossa aula de Física. Hoje eu quero começar o vídeo fazendo a seguinte pergunta, para a gente pensar o que é ciência. Bom, e não precisa pesquisar no Google, eu posso te falar que ciência é um método que a gente tem de interpretar a realidade, certo? Então tem um fenômeno, a ciência explica de uma maneira. Existem outros métodos de explicar a realidade, tipo a religião. A religião pega um fenômeno e ela pode explicar do mesmo modo que a ciência, pode explicar de um modo diferente, não tem problema nenhum. O que a ciência tem de diferente das outras, né, os outros métodos de enxergar a realidade? A ciência, ela segue o método que é o método científico, certo? Não vou dar aula de método científico hoje, mas eu quero que a gente se atente à primeira etapa do método científico, que é observar o fenômeno de maneira objetiva e sistemática. Então, uma maneira de eu começar a tornar essas observações mais objetivas e sistemática, é eu começar a medir as coisas de maneira numérica. Então, um exemplo, em vez de eu falar que em algum lugar está frio ou está quente, eu vou falar que esse tal lugar está medindo aí 20 graus Celsius. Por que é melhor fazer assim? Porque frio ou quente é uma coisa relativa, né? O cara que mora em Porto Alegre, ele acha, ele tem uma noção do que é frio diferente do que o cara que mora no Ceará, por exemplo. Então, se eu botar 20 graus Celsius ali, eu já cravo a temperatura de maneira, pô, ali de maneira muito, muito objetiva, né? Não importa se você acha que 20 graus Celsius é quente ou é frio. 20 graus Celsius é sempre 20 graus Celsius. Outro exemplo, eu posso falar de um filme, né? Eu posso falar que esse filme ele é longo ou que ele é curto. Bom, mas isso também é relativo. Então, é bem melhor falar, pô, esse filme aí ele tem 120 minutos, tem 2 horas e meia, né? Então, se eu botar um valor numérico, fica muito mais justamente o que a gente quer, objetivo e sistemático. Então, todas essas coisas que a gente consegue quantificar, que a gente consegue dar um valor, exemplos que eu dei aqui, temperatura e tempo, tudo isso a gente chama de uma grandeza. Nosso caso aqui é uma grandeza física. Então, vou listar alguns exemplos. Tempo, temperatura, que eu já falei, distância, comprimento, aí corrente, né? Corrente elétrica, velocidade, pô, infinitas aí, massa, entre outras, certo? Ok. E não basta só você falar um número, né? Percebe que toda vez que eu falei um número para medir certa grandeza, eu, depois desse número, falei qual é o que a gente chama de unidade de medida. Então, unidade de medida é tudo aquilo que a gente utiliza para acompanhar ali o número que vem quantificando a minha grandeza. Então, para a gente exemplificar, vai ficar mais fácil de entender. Temperatura é uma grandeza. Mas eu posso medir a minha temperatura de várias maneiras. Eu posso medir usando o grau Celsius, que é o que a gente usa aqui no Brasil, usando Kelvin, que é o que se utiliza em artigos científicos e tudo mais, a gente ainda vai falar sobre isso. E a gente pode falar também de grau Fahrenheit, que é o que se utiliza, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, grau Celsius, Kelvin e grau Fahrenheit são unidades de medida para medir a grandeza do tempo. E aí eu posso dar infinitos exemplos. A grandeza... Oh, falei besteira, né? Grau Celsius, Kelvin e Fahrenheit são unidades de medidas que eu uso para quantificar, para medir a grandeza da temperatura. E aí, por exemplo, a grandeza do tempo. Eu posso fazer o que? Posso medir em segundo. Então, segundo é uma unidade de medida para tempo. Posso fazer em hora, minuto, dia, mês, por semana, ano, década, enfim. Velocidade, eu posso falar em quilômetros por hora, milhas por hora, quilômetros por segundo, metros por segundo. Então, todas essas são unidades de medida. Volume, metro cúbico, centímetro cúbico, litro, mililitro. Então, isso tudo são unidades de medidas para eu falar das grandezas que eu quero. Certinho? Bom, então eu vou dar um exemplo agora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles usam o grau Fahrenheit para medir temperatura lá. A gente usa grau Celsius, né? A gente e praticamente o resto do mundo inteiro. Os Estados Unidos aí é quase que uma exceção. E aí, imagina que você é um cientista e você recebe toda hora relatórios dos Estados Unidos, e eles sempre falando em graus Fahrenheit. Graus Fahrenheit, você tem que toda hora ou fazer uma conta, ou jogar no Google quanto que dá os graus Fahrenheit. Isso é uma parada que demanda tempo, né? Evidente que nos dias de hoje não demanda muito tempo, assim, né? Basta você ir no Google, digitar, e rapidinho você recebe a tua resposta. Mas agora, imagina a gente voltar muito tempo atrás, em um mundo onde não tinha internet, evidentemente, e um mundo em que a gente nem conhecia a grandeza, a unidade de medida das outras sociedades. Então, imagina um mundo separado ali por vários impérios, cada um usa a sua própria unidade de medida. Essa falta de padrão entre as unidades, ele não só dificultava a propagação de informação, como também dificultava coisas como o comércio. Você não conseguia... Era muito difícil comercializar, porque você não tinha um padrão, por exemplo, de quilo de algodão. Então, como é que você vai compartilhar as coisas desse jeito? Como é que você vai vender? Ah, eu vendo o quilo de algodão, mas o meu quilo de algodão é, sei lá, é um volume desse aqui de algodão. O quilo de algodão da outra sociedade é uma coisa muito maior. Então, acaba que o mercado não fica balanceado, vamos dizer assim, né? E daí, como... Unicamente, assim, com o objetivo de facilitar e padronizar essas unidades de medida, foi que se criou o Sistema Internacional de Medidas, chamado de SI. E aí, o que a gente tem que saber é justamente qual grandeza tem qual unidade padronizada no Sistema Internacional. E aí, vai aparecer aí na tabelinha, o Sistema Internacional, ele vai falar pra gente sete grandezas básicas. E ele vai definir pra essas sete grandezas qual é, a partir de agora, né? A partir do momento em que é criado o Sistema Internacional, a unidade de medida que a gente vai utilizar pra cada uma dessas grandezas. Então, vamos a ela. O comprimento vai ser sempre dado em metros no Sistema Internacional, a massa em quilogramas no Sistema Internacional, o tempo em segundos, a corrente elétrica em ampere, a temperatura, lembra que a gente falou entre graus Celsius, grau Fahrenheit? Então, no Sistema Internacional, a gente não usa nenhuma dessas, a gente usa o Kelvin, que é outra grandeza que vocês vão aprender na aula de termometria, né? A quantidade de substância que a gente vai dar em mol, que aí a gente praticamente não trabalha na física, a gente vai trabalhar mais na química, no caso vocês, como professor de química de vocês, e intensidade luminosa, que é dado em candela. Aí, só lembrando, essa tabela eu vou enviar pra vocês, você acha na internet tranquilamente, mas pra facilitar o trabalho eu vou enviar pra vocês, então quem tá inscrito aí no Explica Enem vai receber essa tabela no WhatsApp, depois dessa aula, beleza? E aí, só um parênteses, né? É evidente que, pô, ninguém é obrigado aí a seguir o Sistema Internacional. O Sistema Internacional, ele só impõe esse padrão pra quem tá trabalhando em... normalmente no mundo acadêmico, né? Então, se eu vou escrever um artigo, muito provavelmente eu vou escrever no Sistema Internacional de Medidas. E aí, o que que isso vai implicar na vida de vocês? Simplesmente porque o Enem vai falar assim, dê a resposta no SI, tá bom? Então, não necessariamente vai ser algo que você tá acostumado a trabalhar. Veja que, felizmente, a maioria das coisas a gente tá acostumado. Então, assim, metro, metro, a gente tá acostumado a trabalhar. A gente normalmente mede as coisas em metro, né? Quilograma também, né? Tempo em segundos, tudo bem, problema nenhum. Um problema é a velocidade, né? Velocidade no Sistema Internacional é metros por segundo. Só que a gente costuma usar em quilogramas... Ô, quilogramas! Em quilômetros por hora. E aí, a gente vai ter que aprender a fazer essa conversão. Só que aí, não é agora e também não é comigo. Depois, em outro momento do curso, vocês vão aprender, certo? Bom, agora que a gente chegou nessa parte da aula, a gente tem que saber o que é uma grandeza, o que é uma unidade de medida, a importância dessa unidade de medida ser padronizada e a gente tem que saber como é que ela foi padronizada no Sistema Internacional. Então, aquela tabelinha, você tem que saber de cor, tá bom? Mas não precisa ficar pensando em decorar isso agora. Ao longo do curso, tu vai lembrando das paradas, beleza? Então, a gente vai ver muito, assim, massa, né? Todas essas grandezas, a gente vai ver bastante. Então, tu não precisa sair decorando. Você vai fazer isso naturalmente. Só o candela que a gente quase nunca usa, então, só lembrar, candela. A gente vai entrar na parte que a gente vai falar sobre grandeza vetorial e escalar, a diferença entre as duas. Então, agora eu vou voltar para o papel, a gente vai ver aqui, vocês vão ver só a minha mão e o escrevendo, porque é uma parte que exige mais um pouco de escrita e vocês entenderam o porquê, né? Então, vamos lá. Bom, para a gente falar aí sobre grandezas vetoriais e grandezas escalares, primeiro a gente tem que lembrar o que é um vetor e o que é um escalar. Por isso que a gente começa o curso de física falando de vetor. Tá. Vamos lembrar que vetor, basicamente, é uma seta, certo? E existem três características principais dessa seta, que é módulo, direção e sentido. Já o escalar, lembra que eu falei para vocês que é um número? Então, a única coisa que importa do meu escalar, nesse caso aqui, no caso de grandezas, é o módulo do meu escalar. Então, grandezas vetoriais nada mais é do que grandeza vetorial é toda aquela grandeza que para eu definir ela bem definida, eu preciso de módulo, direção e sentido. Se eu se reconfuso a primeira vez, a gente vai dar exemplo. Já uma grandeza escalar é aquela que eu, para defini-la, eu só preciso do módulo dela e daí já está tudo bem, certo? Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente entender. Tá, o primeiro exemplo é essa estrada aqui, que, bom, é uma estrada, beleza, e tu está aqui com o teu carro, esse é você, com o teu carro, e aí, você tem três opções, né? Ou você segue reto, ou você vira para a direita, ou você vira para a esquerda. E aí, aqui tem, sei lá, a placa falando quanto que tu pode, a via máxima, a velocidade máxima ali da via, né? Vamos supor que, então, 100 km por hora. E aí, você, então, já sabe qual velocidade que tu vai botar ali no teu velocímetro, né? Vai ser 100 km por hora. Tá, mas me diz uma coisa, me faz diferença qual direção que você toma, se você toma direção direita, direção, na verdade, de sentido, né? Se você toma o sentido para a direita, o sentido para a esquerda ou o sentido para a frente, faz diferença? Bom, evidente que faz, né? Por quê? Porque eu vou chegar em lugares diferentes, pô. Então, se o efeito da minha velocidade depender tanto da direção quanto do sentido, então é uma grandeza vetorial. Repara, então, que, pô, essa velocidade, ela tem 100 km por hora, esse é o módulo dela. só que traz efeitos diferentes se a minha velocidade for assim. Se a minha velocidade for assim, eu vou para cá, para a Nárnia, sei lá. Beleza. Se a minha velocidade for diagonal para a direita, eu vou para outro lugar, para o putão. Se a minha diagonal for diagonal para a esquerda, ou, falei besteira, né? Se a minha velocidade for diagonal para a esquerda, eu vou vir para outro lugar aqui, sei lá para onde. Entendeu? Então, com certeza, traz efeitos diferentes se eu vir para cá, para cá ou para cá. Em todos os casos, o módulo da minha velocidade é 100 km por hora. Mas, o efeito é diferente. Então, a minha velocidade é uma grandeza vetorial. Beleza. Agora, um outro exemplo. Vamos supor que você tem aqui o seu sofá e aí você quer arrastar o seu sofá sei lá, para a direita. Bom, se eu quero arrastar o sofá, eu tenho que fazer uma certa força nele, né? Então, a grandeza que a gente vai avaliar, a grandeza que a gente avaliou aqui foi a velocidade. Agora, vamos falar da força, né? Bom, me diz uma coisa. Se eu aplicar uma força para cá, ou seja, na horizontal para a direita, eu vou ter um efeito, né? Qual vai ser o efeito? Eu vou arrastar o meu sofá para a direita. Certo? Mas se eu quiser, na verdade, não aplicar ela para a direita, se eu quiser aplicar ela para a esquerda, eu vou ter um efeito que vai ser diferente. Concorda? Vai ser arrastar o meu sofá para a direita. E se eu quiser empurrar ele para cima, o efeito também vai ser diferente, né? Eu vou levantar o meu sofá. Então, se faz diferença tanto a direção quanto o sentido que eu aplicar a minha grandeza, então essa grandeza ela é vetorial. Então, força também vai ser vetorial. Já vou passar uma lista com vetorial. Não é? Uma lista bonitinha aí com as grandezas. Beleza? Então, aqui, eu trouxe aqui uns exemplos que é grandeza vetorial e de grandeza escalares. Então, como eu falei, vetorial, tanto a velocidade quanto a força. E aí, da velocidade, eu só lembrar que se eu aplicar uma velocidade para a direita, eu vou para a direita. Se eu aplicar uma velocidade para a esquerda, eu vou para a esquerda. São efeitos diferentes. Então, faz diferença o sentido. Força é a mesma coisa. Se eu quero deslocar um corpo e aplicar uma força para cima ou para baixo para um lado ou para o outro, eu vou fazer e ter efeitos diferentes. Deslocamento também. Vamos supor que ele sair de Brasília e ir para o Rio. Aí a distância é, sei lá, mil quilômetros. Bom, eu posso aplicar mil quilômetros para cá? Mil quilômetros. Não, né? Eu não vou chegar no Rio. Então, faz toda a diferença a direção do meu deslocamento, né? Então, o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Agora, se a gente fala em grandezas escalares, é grandezas nas quais não faz sentido eu perguntar qual é a direção e qual é o sentido dela. Por exemplo, o tempo. Quando você pergunta quanto tempo deu o filme, aí você fala 120 minutos. O cara chega e te pergunta 120 minutos para a esquerda ou para a direita? Não, né? Então, o tempo é uma grandeza escalar porque você não precisa de direção e sentido para fazer com que ela tenha sentido completo. Desculpa aí o trocadilho. É sem querer. Massa, a mesma coisa. Eu posso falar eu tenho 70 quilos, eu tenho 50 quilos. Não faz diferença nenhuma se essa massa é para cima, para um lado, para o outro. Na verdade, não é nem que não faça diferença. Não faz sentido mesmo eu perguntar se a minha massa é tanto para cima quanto para baixo. Entende? Temperatura também é a mesma coisa. Quando eu falo que algum lugar está 100 graus Celsius acabou. 100 graus Celsius é 100 graus Celsius. Não precisa perguntar outra coisa. Tudo bem? É isso. Então, por hoje é só. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido tudo. E, como sempre, gosto de lembrá-los que aconselhá-los a nunca deixar de ir para o plantão. sempre que tiver uma dúvida vai para o plantão. A estrutura do ExplicaNem está muito boa, está muito grande. E, assim, utilize aí o máximo que você puder utilizar as ferramentas que a gente dá para vocês. Certo? Então, é isso. Muito obrigado. Ah, e comente aqui embaixo ou então, sei lá, fale aí com os meus chefes o que vocês acharam dessa aula em que eu falei mais aqui, né, olhando para vocês. Na verdade, vocês olhando para a minha cara e ver... E comenta aí se vocês gostaram ou não porque se vocês gostarem e se a matéria permitir eu vou sempre tentar trazer para vocês um vídeo mais diferente do que só a minha mão escrevendo aqui. Evidentemente que às vezes não vai ter como fugir, né, do aula de física. Então, uma hora eu vou ter que fazer uns desenhos e tal. Então, só comente aí e vê o que vocês acharam. E, se vocês gostaram, a gente faz mais senão a gente cancela aí, beleza? Tchau, abraço. Bom dos estudos.